o rapado aqui em casa é uma viagem ó o suco de uva dessa cor e a geladinha tá geladinha tá geladinha tá cheia aí o que é o que é que 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 o papai querido desse cara agora aí né o 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 que é isso? 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 O Rafael fala, nossa, se ela soubesse falar, ela ia te xingar. E eu também penso nisso. Mas se ela me xingasse na mente dela, ela não ia ficar do meu lado, né? Aí eu fico pensando, ela é um cachorro. E ela tem mais amor pela pessoa, mais paciência do que os próprios humanos, véi. E tem, e tipo, existem esses arrombados que ficam fazendo maldade, sabe? Com os bichinhos desse. Pra mim tem que ter morte, filho. Pra mim tem que ter aquela cadeira elétrica. Pra cada pessoa que faz maldade é bicho, mano. Porque a narga, gente, vocês não tem noção. Vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu posto vídeo dormindo com ela. Eu mordo ela. Eu mordo a boca dela aqui do lado. Ela não faz nada. Eu fico cheirando a boca dela, ela não faz nada. Ela vai pro meu pé? Eu pego ela, coloco ela aqui. E ela não faz nada. Ela só se ajeita e dorme. E tipo, eu sou insuportável com a narga. Porque toda a carência que eu não taco no Rafael, que eu taco assim 5% só, eu taco o resto nela, porque ela não reclama. E ela aguenta. Foco no projeto. Ai, gente, agora eu vou jantar. Comidinha da Duda. Ai, que delícia. Sério, eu não sinto fome assim, de noite, em horário certo. Eu não sinto. Mas só de eu ficar pensando. Vai que, da comidinha da Duda, velho. Minha boca ente de água. Aí eu falo, eu tenho que comer. Comer uma saladinha, né, ó. Enquanto estou jantando, assistindo aqui, ó. Meu vício de todos os dias. Se ele lançar, assim, 10 vídeos por dia, eu vou assistir os 10 vídeos dele. É basicamente, ele tinha interesse em fazer um gerenciamento de... Eu sou sério, eu sou criança. Bom dia, amores, gente. Deixa eu falar. Ontem eu fui na academia, só que eu não gravei, né? Mas, tipo, bastante tempo. Fui pra academia ontem, né? Agora eu vou começar pra academia. Mano, eu já acordei com uma dor no corpo. Vocês não têm noção. Minha perna, eu não tô conseguindo dobrar a minha perna pra levantar da cama. Não estou conseguindo. É, filho e mulher sofrem. Não, gente, não fui pra fora fazer JK, tá? O Rafa foi, mas ele foi pra fazer show. Ele não foi lá pra resenhar, nem pra passar noites lá na farofa. Ele foi hoje de manhã, pra chegar lá no hotel tudo certinho, fazer o show de madrugada e ir embora depois que o show acabar. Então, por isso que eu não fui, tá? Ele não foi pra se divertir. Ele foi pra fazer o show. E trabalhar. E eu não fui acompanhar, porque, gente, eu tenho aquele probleminha nas costas que eu falei. Que quando eu fico muito tempo sentada, dói muito minhas costas. E eles foram de avião. E quando pega avião pra mim, tem que pegar duas poltronas, porque eu tenho que ir deitada, porque começa a doer muito. Eu ainda não sei o que que é isso, porque eu ainda não fui no médico. Mas é onde tem a... Aqui, ó. Sabe o que é atrás das costas? Tipo, dói muito e tem uma bolinha. Tipo, a gente não sabe ainda o que que é. Mas eu dou trabalho quando viajo de avião. Gente, olha eu, velha. Nossa senhora. Que? Ah, você vai? Você é uma velha tchutchuca, filha. Ó. Eu falo que eu vou engordar mais que tudo. Gente, a Duda fez um bolo de cenoura com cobertura de bala de... de bala, de barra de chocolate derretida. Olha isso aqui. Olha isso. Manás. Vocês estão vendo isso aqui? É um bolo. De cenoura. Com cobertura de chocolate. De barra, tá? Que isso, mané. Não sei nem que eu como. Ela fez milho. Milhinho. Acho que eu vou comer um milhinho. Depois eu vou partir pro bolo, hein. Obrigado.